Esse vídeo é pra você que ainda não sabe se compra, se vende ou se não compra um carro. Cuidado porque se você tem o sonho de ter um carro próprio, esse sonho pode virar um problema. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e no vídeo de hoje falaremos se vale a pena ou não ter um carro e claro que pra tê-lo é necessário que tenhamos antes de tudo dinheiro que é geralmente oriundo de uma reserva. E dessa forma eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando de como criar a sua reserva financeira aproveita e dá uma passadinha lá. Bom pessoal, antes de começar eu já quero dizer que um carro não é um investimento e se você tem essa ideia na cabeça é bom já começar a ver as coisas de outra forma porque o investimento é tudo aquilo onde você aplica o seu dinheiro, ou seja, o seu dinheiro trabalha sozinho. E quando você compra um carro a única certeza que você tem é que você tira ele da loja já valendo menos e todos os anos ele valerá menos ainda e como você pretende investir em algo que só vai desvalorizar. Muitas pessoas têm a ideia de um carro como um grande sonho mas esse sonho precisa caber dentro do seu bolso pra que esse sonho não se torne um pesadelo. Na hora de comprar um carro temos que levar em consideração vários aspectos e muitas pessoas esquecem disso quando vão financiar. Por exemplo, pensam só na parcela e esquecem do IPVA, o seguro, a garagem, a manutenção a média de gasto de combustível, a desvalorização e só pensam no carro e precisamos colocar isso dentro da racionalidade. Outra coisa que ninguém leva em conta é o custo de oportunidade que é algo importante que é quanto dinheiro daquele carro estaria rendendo se tivesse sido investido e não sendo queimado em forma de combustível. Eu acho que deu pra entender que não é só o quanto custa o carro mas que tem uma série de continhas aí que precisam ser feitas. E essas contas vão fazer a grande diferença porque quando a gente coloca mesmo na ponta do lápis em mais de 50% dos casos não vale a pena ter um carro do ponto de vista financeiro. Em uma simulação simples pra você saber se vale a pena ou não ter um carro do ponto de vista financeiro levamos em consideração alguns aspectos. Supondo que eu peguei um carro de 40 mil reais, um seguro médio de 1.350 e PVA de 1.600, estacionamento de 360, manutenção por mês de 113 e estimulei que essa pessoa anda em média 20 quilômetros por dia. O custo desse carro de 40 mil por ano é de 18.259. Fazendo esse mesmo percurso de táxi, a mesma pessoa gastaria 23 mil reais e de Uber 16.653. E a situação piora caso a compra do carro não seja vista. Claro que nem tudo é tão terrível, tendo vários benefícios como o conforto do dia a dia, a realização de um sonho antigo, mais seguranças nas ruas, a liberdade de ir e vir quando quiser, prontidão em casos de emergência, economia de tempo e prazer de dirigir são vantagens de ter um automóvel. Então é preciso colocar na balança o que se encaixa melhor na sua realidade, considerando que comprar um carro não se trata apenas de pagar aquela parcela. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais!